Como é viver? Ela pula na piscina peladinha, depois pula na piracadura Pede botar, botada, pede que põe, põe, põe Pede botar, pede botar, pede botada Pede votar, votar, votada Ela pula na piscina peladinha, depois pula na piracadoura Pede votar, votada, pede que foi, foi, foi Pede votar, votar, votada Pede votar, votar, votada Ora piscina peladinha, depois pula na piracadoura Pede votar, votada Para piscina peladinha, depois pula na piracadoura Cada hit do MV É o Tapa na Socorro Fome, 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 é o Tapa na Socorro